Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente para mais uma live. Hoje o CP Responde número 58. Hoje vamos falar sobre os últimos ajustes para a Maratona do Rio de Janeiro. O grande evento do primeiro semestre, é, eu acho que é o grande evento da Corrida do Brasil nesse primeiro semestre. Uma prova que vai contar com mais de 30 mil atletas, é isso mesmo? É gente para danar. Lembrando que essa prova, ela tem as distâncias também, é um grande evento, um festival de corrida, onde a gente vai encontrar ali provas de 5 quilômetros, 10 quilômetros, 21, 42 e o já famoso desafio da Cidade Maravilhosa, onde temos os 21 e os 42 quilômetros, o pessoal competindo nas duas provas, correndo os 21 no sábado e os 42 no domingo. E agora a gente está a menos de 15 dias dessa prova, né? E o que fazer agora? Quais são os ajustes finais? O que a gente tem que pensar? Onde é que está a concentração? Agora é hora de ver o tal do polimento, não é mesmo? A gente tem que tomar cuidado exatamente para não errar. Errar em quê? Não é mais hora de construir qualquer tipo de condicionamento. É hora da gente começar muito mais a limpar todo o nosso organismo, de todo o estresse que foi posto no organismo. Essa construção, esses tijolinhos. Digamos que estamos numa construção, já levantou parede, já levantou telhado, já fez o acabamento. É hora de tirar toda a poeira, de tirar aquela tinta que ficou presa ali na esquadria, que caiu no piso. Vim com o tiner, dar uma limpada e deixar tudo brilhando para o dia da prova. Então esse é o ponto principal agora. Muitas vezes, uma das estratégias para o polimento é você tirar toda a carga. Não é toda, mas tirar a maioria da carga, o volume no qual você vinha trabalhando, que deve ter atingido o seu pico. Depende muito da programação que o treinador, que você utilizou para fazer essa escala. Eu, particularmente, gosto de deixar esses 15 dias para fazer o polimento. Não gosto muito mais do que isso. Onde que começa a ter uma queda abrupta do volume do treinamento. E busco ter um pouco mais da manutenção da intensidade, da velocidade que você estava buscando, que você alcançou. E trabalhar um pouco dentro dessa resistência, mas também não muita. Vai trabalhar lá em cima, mas com um volume mais baixo. Tentando manter assim a intensidade, para que você não perca a velocidade. Beleza? Nesse momento também é uma fase muito específica. Os treinos de força, eles também podem ser postos um pouco mais a lado. Fazia três vezes por semana? Fazia duas? Faz uma ou nenhuma, dependendo da sua estratégia. É pensar de forma mais clara na especificidade para a sua prova. E focar também no planejamento, porque nesse momento já era para você saber o quanto você vai comer, o que você vai comer, em que momento você vai comer. É interessante já pegar agora, que já foi disponibilizado o mapa do percurso, onde está lá posto também, onde é que vai ter água, onde é que tem banheiro. É interessante você já enxergar isso, para você planejar a sua prova. Não do banheiro em si, que normalmente o banheiro é mais um socorro, é algo que acontece. Mas o banheiro também pode aparecer na sua prova, por você fugir de um certo planejamento. Principalmente o planejamento alimentar, onde você pode acabar tomando um gel que você não conhece, que você recebeu no kit da prova, ou que você viu que estava em promoção lá na feira da prova, e acabou comprando. Por vezes, isso pode acabar caindo mal no estômago. Tem gente que come qualquer coisa, qualquer coisa, bota para dentro, vai e não tem problema. Outras pessoas acabam tendo um intestino um tanto quanto mais sensível, e acabam sentindo a diferença desse carboidrato batendo lá. Esse carboidrato que tem uma composição, porque a gente não pode simplesmente pensar no carbo como sendo a energia, a composição do carbo ali, a quantidade de carboidrato que tem. Tem que se saber também que tipo de carbo é esse, onde é que está vindo? É frutose? É glicose? Qual é a composição disso? Ah, é a palatinose. Um tem um processo de um jeito, outro tem outro processo de outro. Eu mesmo não me dou bem com palatinose. Se eu estou trabalhando em uma intensidade muito alta e eu coloquei ela para dentro, como ela demora um pouco mais para ser digerida, ela acaba que fica olhando a minha barriga e começa a me dar uma certa cólica, uma vontade de ir ao banheiro. Então, isso tudo tem que ser pensado, isso tudo tem que ser observado, para nesse momento agora, se você ainda está fazendo seus testes, beleza. Faça os testes, porque é semana que vem, não é mesmo? E sempre quando for fazer teste alimentar ou teste de hidratação também, que é muito interessante que você já tenha feito isso anteriormente. É para você entender também, num dia mais frio, normalmente a gente tem que comer um pouco mais. No dia mais frio também, a gente acaba desidratando menos, você tem um menor trabalho do seu corpo para fazer esse equilíbrio térmico, para manter a temperatura do seu corpo mais estável. Então, com isso, você vai beber um pouco menos de água em dias frios e você vai acabar consumindo um pouco mais de carboidrato também. já ir planejando, dá uma olhada lá no clima-tempo, para saber como é que vai ser o dia no Rio, como é que é a perspectiva para o tempo lá no dia no Rio de Janeiro, para você já ir pensando isso, ou até mesmo apenas estudando, mantendo a sua mente ligada no dia da prova, o que tem que ser executado. Porque saber mesmo isso, ah, isso é só no dia anterior à prova, é que você vai ter uma certa noção, para se precaver nesse sentido. você vai ter que mudar um pouco da sua estratégia, de água, ah, vou tomar um litro por hora, vou tomar 800 ml por hora, vou tomar dois litros por hora. Isso tudo tem que ser pensado. Já dá uma olhada também, se eu vou entregar água em copinho, se eu vou entregar em saquinho, para você também já ter um certo planejamento. Pô, nunca tomei água em copinho. Pois é, você pode até treinar isso. Sabia? É, eu particularmente, eu adquiro várias bactérias novas. com a água de copinho das corridas de rua que a gente tem por aí. Porque basicamente, eu aperto, pego o copinho, furo com o dedo e só jogo a água para dentro. Você não vai pegar a mão, puxar o negócio para fora assim. Você pode acabar perdendo certo tempo, desconcentra e não vai adiantar muita coisa. Então, só fura e vira. Outro ponto interessante, uma dica para beber água nesse momento, é você apertar o copo enquanto você engole. Para que não fique aquele fluxo de água que fica batendo e você acaba se afogando. Então, você, uma golada só, você coloca para dentro ali a água. Isso vai te ajudar. Outra dica sobre isso e essas estratégias durante a sua prova, que você pode até testar no seu próximo treino. Ainda temos um final de semana antes da prova, não é mesmo? O copinho de isotônico, de Gatorade, Powerade, qualquer AD que eles vão entregar na prova, porque eu não sei muito bem qual que é. A dica que eu dou é pegar o copinho, como eles vão entregar em copinho, dificilmente vai entregar uma garrafa de 500ml, porque é um desperdício muito grande, vamos falar a verdade. Você vai dar um gole, daqui a pouco você vai jogar fora o negócio. Então, o copinho é muito mais do que suficiente, se não for entregar no saquinho. O saquinho, morde, corta ali o biquinho e vai apertando também, colocando para dentro. A ideia do copinho, amassa o copinho, beleza? Você amassa o copinho, faz o biquinho e vira, também para você não se afogar. Outra coisa boa que você pode fazer também é pegar aqui, está aqui a boca do copo, tampa aqui a boca do copo com a palma na mão, aperta e puxa, beleza? Assim também você não vai ficar se babando. Treine isso, é fácil de você treinar no seu próximo treino, não precisa ser no final de semana, mas você pode fazer na rua, fazer na academia, é mais complicado fazer isso na esteira. Então, são estratégias, são coisas para você já ir pensando de maneira mais leve na sua corrida, na sua prova, não tem mais agora um grande longão para ser executado ou então um grande treino de ritmo para ser feito. O que era para ser construído nesse momento já foi construído, já está lá. Então, é trabalhar o polimento, é trabalhar a noção, saber a distância, de onde você vai estar hospedado, se você não é do Rio, porque essa é uma prova grande, normalmente a grande maioria das pessoas são de fora, a maioria de fora mesmo, estou chutando, eu não sei, mas muita gente é de fora, então você entender a logística para chegar na prova, para sair da prova, para retirada do kit, pensar nisso da retirada do kit também, evitar chegar de última hora lá, se você já está lá mais tempo, já vai no primeiro dia para evitar fila, já pegar todas as suas coisas, dar um rolezinho lá na feira, que é sempre uma feira muito maneira. Essa logística de chegar na prova e sair da prova, como a prova é lá no aterro, então no domingo, a prova começa às 5 horas da manhã, a largada da maratona, não vai ter metrô para você chegar lá, porque o metrô só abre 6 horas, se eu não me engano, então nesse sentido, para você ir para a prova, para a maratona, você não vai ter metrô, então você tem que ir pensando na maneira de se virar, fazer esse deslocamento, está certo, você tinha que ter pensado nisso, quando você se inscreveu na maratona, quando você foi ver a sua hospedagem, beleza? Que era interessante ter feito uma hospedagem para a maratona mais próxima, a minha hospedagem, por exemplo, vai ficar ali mais próxima, vai ficar ali no aterro, porque aí no sábado, eu vou pegar o metrô, que é bem maneiro, pegar o metrô para ir para a largada, lá no Leblon, que aí tem aquela galera toda, já normalmente a organização da prova, eu acho que vai acontecer novamente, eles acabam liberando o metrô, para todo mundo que tiver com a camisa da maratona, da minha maratona, ou então apenas com o número, então tem entrada facilitada para todo mundo, para ter essa logística facilitada, e que fica muito fácil, aí depois da maratona, por exemplo, acabou a maratona, você quer ir embora, pega o metrô, vai nessa, então você vai aproveitar a praia, né? Dá para fazer isso, é muito bom. Então nesse sentido, a logística, encaixou, sua alimentação, já está descansado, pensar em descansar daqui para lá, eu acredito também, que se você for pensar em termos de massagem, de liberação, diminuir um pouco também a carga, tem uma galera que é bem agressiva na massagem, que acaba machucando, às vezes, dependendo da liberação miofacial, se faz muita força ali, e acaba machucando mesmo a musculatura, então vai chegando mais próximo, até a massagem tem que dar uma aliviada, para você ficar só no amor, soltinho, pronto para a prova, beleza? Então nesse sentido, agora é praticamente só você coordenar, pensar toda a logística, pensar no esquema da sua prova, esse é o momento adequado para o seu treinador, ou você revisar os treinos, e ter uma noção mais acurada, de qual o ritmo de prova que você vai colocar, os primeiros quilômetros, qual o ritmo que eu vou impor nessa prova, vou fazer ali a meia maratona, vou fazer os primeiros seis quilômetros no ritmo, os outros seis em outro, os seis desse jeito, e os últimos três de tal jeito, beleza? Trabalhando ali dentro de uma linearidade, fazer uma prova progressiva, fazer um split negativo, isso tudo você senta ali, vê os números, e vê como que se encaixa melhor, de acordo com os seus treinos, da mesma maneira, a maratona, aí você vai encaixando todo esse planejamento, junto com a sua hidratação, com a sua alimentação, para você ser feliz, e desfrutar a sua vitória, após a prova, beleza? Porque o Rio é lindo, e se você fizer tudo certinho, depois de um bom planejamento de treino, fica maravilhoso, beleza? Bom gente, tem um balãozinho aqui embaixo, para a gente colocar as perguntas, falando sobre esse reta final, do planejamento, o que observar, o que tem que levar em consideração, onde que a gente não deve se perder a atenção, o nosso foco nesse momento, porque está certo, que a gente não pode construir muita coisa, não se constrói mais tanta coisa, de condicionamento aqui para lá, mas dá para se errar muito, se você apertar demais o cabo nesse final, chegar com a perna pesada, chegar cansado, tem que enxergar descansado na prova, então coloque sua pergunta aqui no balãozinho, e vamos trocar ideia, vamos bater papo, beleza? A galera está chegando aí, a Jaqueline Berti, chegou, dá um hi-fi para ela aí, o Rony também está na área, e vamos ver aqui, a pergunta, o Marcelo Guimarães 25, colocou aqui, meu amigo, estou indo para Floripa, fazer meia maratona, você gostou? me fale um pouquinho dessa meia de Floripa, obrigado, Marcelo, cara, eu fiz a meia de Floripa, há muito tempo, tem uns, cinco, ou seis anos, que eu fiz a meia lá, cara, e eu não sei nem se é a mesma, a organização, acredito que não é a mesma, se não é o mesmo percurso, então, pouca coisa eu posso dizer sobre essa prova, mas eu posso falar sobre o clima de Floripa, Floripa tem um ambiente, e se eles pegarem ali, é uma prova relativamente, relativamente, relativamente não, dá para ela ser muito plana, dependendo de onde botar, então, com uma temperatura boa, uma prova plana, tem tudo para ser uma ótima prova, uma prova rápida, e além de que, você pode curtir uma praiazinha, depois da prova, não é mesmo? Dependendo, se não tiver uma friaca lá, tem que ver também como é que está o clima, porque Floripa, quando faz frio, é frio, cara. Luiz 01, Fila KR6 ou Mizuno Victory? Luiz, cara, eu não coloquei o Mizuno Victory no pé, o Fila KR6, eu já coloquei ele no pé, já corri diversas vezes com ele, então, eu só posso falar do KR6, que para mim, é um excelente tênis, é um tênis leve, é um tênis com bom grip, é um tênis confortável, respirável, ele não é um tênis que vai te trazer, ele é um tênis clássico, daquele tênis, uma batida seca, seca, ele não chega a ser tão seco, eu acho que ele até tem uma maciez, para você ter uma noção, acho que o Kim Vara mais batida seca do que ele, o Kim Vara 14 da Salpone, que é até um pouco mais alto, do que o KR6, ele é um tênis baixinho, eu gosto muito dele, cara, é um tênis interessante, para a velocidade, mas tem que ver se você está adaptado, se você tem panturrilha, para conseguir absorver a pancada, para trabalhar bem ele, porque esses tênis sem muito amortecimento, acabam exigindo mais a sua panturrilha, para você trabalhar esse amortecimento, e devolver também impulsão, então trabalhe o seu corpo, e use qualquer tênis, e vai ser feliz, beleza? O Victor ainda não coloquei no meu pé não, cara, assim que eu tiver a oportunidade, de colocar um no pé, e fazer um treininho, eu volto a comentar sobre ele, beleza? É, aí a galera chegando ainda aí, Maria Adelaide, pá, então galera, é isso, chegando ali a prova do Rio, ser feliz agora, lembra da sua alimentação, fazer o que você treinou, lembra da hidratação que você fez, que você treinou, assim cara, e a gente não pode esquecer nunca, do esquema, da largada, porque é muita gente, é tanta gente, que acaba sendo uma confusão danada, as baias, e eu sempre peço, a todo mundo que vai, para uma prova dessa, uma prova grande, onde não há separação, quer dizer, tem a separação, os caras pedem, pô, você vai correr no ritmo, abaixo de 4,30, fica aqui nessa baia, você vai correr abaixo de 5, fica aqui nessa baia, 5,30, 6, e volta e meia, ou todas as meias, ou todas as voltas, a gente vê o pessoal, é, mais lento, que vai correr no ritmo de 6, saindo lá na frente, no ritmo de 4,30, porque não quer pegar, muito congestionamento, aí acaba atrapalhando, a galera do 4,30, a galera do 5, a galera do 5,30, e fica um congestionamento, muito maior, né, tanto que os caras, faturam rios de dinheiro, hoje em dia, por isso, né, que ainda tem a galera, que quer largar, mais a frente, é, com menos confusão, né, para dar uma largada, mais suave, que a galera do premium, aí paga um pouco mais, vai lá na frente, independe da velocidade, aí vem uma pessoa mais rápida, vindo atrás, e é atrapalhada, pode acabar esbarrando, pode acabar acontecendo um acidente, então, atentar a isso, para que você também não estrague a sua prova, no começo da prova, de tropeçar, então, acabar machucando, esbarrando em alguém, caindo, né, vai saber o que pode acontecer, é interessante que a gente consiga ter uma boa estratégia, mas se você é um atleta rápido, e está buscando tempo, vá para a sua baia, e fique à frente do, digamos, a fronteira da sua baia, pô, vou ali para fazer meus 5,30, vai lá e fica na barreira dos 5,30, e os 5, né, mas não vai lá para os 5, para a galera vir, pô, é que eu vou começar correndo muito rápido, vou começar correndo a 4,30, não, cara, respeita o movimento, né, se fosse todo mundo junto ali, pensando já, não, no tempo final, que você vai fazer a sua prova, fica muito mais fácil para todo mundo, e até mesmo para você, que vai pegar o ritmo, vai conseguir ritmar melhor a sua prova, então é bom a gente ter essa consciência, beleza, deixa eu ver o que mais de pontos finais aqui para o Rio, ah, sua roupa, já testou sua roupa? Ah, ainda não tenho certeza, então teste a roupa, para ver se é aquela que vai pegar, que não pega, esquecer da vaselina, se for passar a vaselina, se sentir a necessidade, para diminuir o atrito, vaselina, ou esses todos, tem cada vez mais um cosmético novo, né, aí tem o anti-atrito, que você pode passar, nas partes, nas coxas, no pé, para facilitar e ajudar, porque por vezes, o anti-atrito, a vaselina no pé, ajuda muito, para diminuir, esse atrito, esse desconforto no pé, para que você não fique com bolhas nas laterais, ou até mesmo embaixo, na ponta do pé, essa diminuição da fricção com vaselina, pode te ajudar muito, mas experimente isso também, aproveita esse último final de semana, que você tem agora, para testar, e já saber, essa é a roupa que eu vou correr, é isso que eu vou colocar, aí depois já bota, já limpa tudinho, já deixa separado, para a sua prova, para você ser feliz, beleza? Bom, essas são as dicas principais, do Rio de Janeiro, para a maratona, e para a meira, para o grande evento, que vai ter no domingo agora, é uma prova, que eu tenho um carinho especial, em 2019, eu fiquei em quarto geral, lá no desafio, Cidade Maravilhosa, 21 quilômetros e 42, esse ano, eu estou voltando lá, para fazer ela, mas longe, daquela performance, que eu tive em 2019, ainda estou na reconstrução, e trabalhando uma base boa, com o meu objetivo, sendo a maratona, de Berlim em setembro, para ver se eu consigo entregar, uma boa maratona, lá em Berlim, mas vem chegando, confiante, melhor treinado até, do que no ano passado, que eu estava, e fiz lá na maratona, bati na trave, no meu desejo, de uma hora e meia, na meia maratona, e um sub 3, na maratona, na trave não, nem Andrei, porque pô, você fez um 28, foi um 28 na meia, e 3 e 5, na maratona, então, ainda ficou 5 minutos, parece que não é nada, né cara, mas 5 minutos, é alguma coisinha, é complicado, se eu tivesse, talvez, me organizado melhor, nos meus 21 quilômetros, na minha recuperação, na transição, de sábado para domingo, talvez, pudesse ter sido melhor, então, vamos ver agora, nesse, próximo domingo, no próximo final de semana, se eu vou conseguir, me ajeitar melhor, e conseguir fazer, a minha meia maratona, abaixo de 1,30, e meus sub 3, no domingão, já garantindo assim, minha vaga para Boston, para 2025, é isso aí, bom galera, se vocês não tiverem, nenhuma pergunta, sobre maratona, meia maratona, corrida de rua, eu vou me despedindo, por aqui, coloque sua pergunta, no balãozinho, aqui na interrogação, e aí, a gente troca ideia, aproveitar aqui, que apareceu a pergunta, da Jaque, Jaqueline Braga, maratona de Londrina, você já veio, vou participar, no próximo mês, Jaque, infelizmente, não, tem muita maratona, bacana por aí, né cara, maratona de Londrina, é uma, que eu pretendo ir, um dia, um dia, eu ainda chego lá, consigo me organizar, esperando alguém, me convidar, para ir lá, para Londrina, valeu Jaque, boa prova, bom fim de treino, para você, já que você está se preparando, está na reta final, ainda vai encarar seu super longão, e o corpo já está cansado, e lembre-se gente, a dica principal, que eu gostaria de dar para vocês, sobre o treinamento, é que não existe um treino chave, o treinamento, é o acúmulo de treinos, é esse acúmulo, é essa consistência de treinos, que você realizou, ao longo, desse ciclo de treinamento, é que te prepara, é que te deixa pronto, para a sua prova, para ela ser executada, da melhor forma possível, beleza, bom, sendo assim, sem mais, e espero já ter dito, ou, quase tudo, ou pelo menos, informações importantes, para vocês, sobre a maratona do Rio, aqui, o FM Denário, rapadura é bom na corrida, rapaz, é bom, tem uma galera aqui, curte demais, a rapadura, fica ali, quase que mamando, só a rapadura, bota na boca, deixa um negocinho ali, pá, e tal, aí derrete, daqui a pouco, pega mais uma mordidinha, vai botando um tanto, da frutose, para dentro ali, que é o açúcar, da rapadura, e assim, vai dando aquele pico glicêmico, vai trazendo aquela energia, que é bem vinda, você pode utilizar, essa fonte energética, de várias maneiras, pode ser da rapadura, pode ser do gel, pode ser da banana, da bananinha, pode ser de uma maçã, que você pegar em algum lugar, todo o processo, que você vai trazer, até um biscoitinho, que é levar um bono, para você comer lá, tudo bem, tem treinadores, que levam isso, ou nutricionistas, como sendo simplesmente, fooling, ou seja, é só um abastecimento, uma combustão, que essa energia, vai entrar na sua barriga, e vai queimar em calorias, que você está necessitando, é meio controverso isso, porque vai depender do estômago, de quem está colocando isso, para dentro, se vai bater bem, se não vai bater bem, tem alguns que defendem, a parte mais natural, dos alimentos, para você colocar no seu organismo, e menos processados, com menos químicas, algumas marcas, como a própria Mombora, que inclusive, é o, o gel, que eu vou consumir, na Maratona do Rio de Janeiro, tem produtos, mais naturais, elaborações, menos, com menos conservantes, menos química, trazendo um sabor, uma consistência, diferente, para o gel, e assim, a Mombora, traz essa experiência, mais natural, outras marcas, trazem uma experiência, mais nos, na composição, do, do que está trazendo ali, o sachê do gel, então, existem várias maneiras, de você se, se alimentar, colocar essa energia, para dentro, para você se sentir bem, e transformar essa energia, em velocidade, bom galera, então, fiquem bem, boa semana, de treinos, bom último treino, para quem tiver, último treino, não é cara, último final, de semana, de treino, para quem está indo para o Rio, a gente se encontra, segunda-feira que vem, na semana pré-prova, para falar sobre, outras coisas, mais sobre esse universo, da corrida, e sempre lembrando, que estamos juntos, lado a lado, com uma corrida perfeita, um grande abraço, bons treinos, e vamos nessa, valeu galera, falou. Tchau.